Você sabia que os cabelos coloridos são mais vulneráveis à ação do sol e da poluição? E que eles ressecam e perdem o brilho com mais facilidade? Mas pra esse problema nós temos a solução. A nova linha Bio Damage Care. Bio Damage Care foi desenvolvido especialmente para cabelos coloridos. E tem em sua fórmula alimentos que ajudam a prolongar o brilho e a cor dos fios. São produtos com elementos naturais, que deixam seu cabelo mais hidratado, sedoso e maleáveis. Se você deseja cabelos com brilho e cor por mais tempo, você precisa usar a nova linha Bio Damage Care. Bio Damage Care, para a mulher que se permite brilhar o tempo todo. Bio Damage Care, para a mulher que se permite brilhar o brilho e cor por mais tempo, você precisa de brilho e cor por mais tempo, você precisa de brilho e cor por mais tempo, você precisa de brilho e cor por mais tempo, você precisa de brilho e cor por mais tempo.